Eles entraram pelo estaticamento, seja pelos cumbis da Unimed, né? E quando chegou até o salão onde eu tava, já veio só um. Ele roubou meu loja, chato de carro, e aí levou um carro, um peruço, levaram, batiram o carro, e levou de paro todo mundo lá, celular, bolsa, relógio, né? Eles estavam armados na hora? Armados, um revolver. Eram pelo menos quatro pessoas, então, que entraram ali? Informação que deram de lá em 04. Tá. E me diz uma coisa, saíram levando os pertences dos funcionários, pacientes, clientes que estavam lá na fila? Patientes, funcionários, clientes, tudo. Eles estavam com o Master Oficialar, né? O que veio, o que veio mesmo, estava com o Master Oficialar, né? O Master Oficialar, sei lá. É, dá pra proteger. Pra evitar de serem reconhecidos. Isso, exatamente. Eles deram um pertencedor errado. De um rapaz, de um rapaz, né? E lá, que teve, que teve, que levaram, inclusive, a chave, não levaram só alguém. Levaram o carro dele? Nossa. Não queria dar. Porque eles não queriam dar. Eles foram levando uma carinha ali. Eu também. Tu acha que pelo menos quantas pessoas foram assaltadas ali? Cara, eu acho que, no mínimo, ali, umas 30 pessoas. A administração pretende ressaciar as pessoas, Zé? Não, a Unimed já entrou contato com o juizinho. O que eu tô fazendo é o juizinho do juizinho do juizinho. O juizinho é um ressacio e todo mundo que fez, né? É, porque deveria ter um segurança ali, pelo menos, né? Porque qualquer um entra ali naquele espaço, né? Não, a Unimed é armada, né? Eles são as porteiras. A Unimed é armada, né? Como não tem, né? E aí E aí